Olha só pessoal, que oportunidade de ouro, estou aqui no Moracente Santa Cruz, no setor branco Pessoal, trazendo pra vocês aqui uma mercadoria diferenciada Pessoal, brusas aqui no atacado, votado ao público feminino, Marilu Modas, pessoal A partir de R$ 45,00, vem aqui comigo pra tu ver Olha só, primeiramente tem coisas diferentes aqui, olha só É diferenciado pessoal aqui, bem legal O atacado aqui pessoal, a partir de R$ 45,00, trabalhado a pedra aqui, bem bonito como eles estão observando Doze bolas, diferente aqui pessoal, diferente de tudo aqui, excelente Vem aqui comigo, olha só que bonito Ela tem um brilho pessoal, bem trabalhado aqui, como vocês estão vendo, na pedra Tá vendo que lindo? Olha só que show, show de bola É a gente comprando pessoal, e o pessoal chegando pra comprar aqui Temos calças aqui É, só tem uma saia Não, short saia Olha só, é excelente, bem legal E aqui eu vou trazer pra vocês essa mercadoria diferenciada Olha só que lindo, deixa eu abrir a tela aqui pra vocês Tá vendo? Tá vendo um brilho diferente aqui, olha na pedrinha Bem legal, bem bonito mesmo Agora essa calça aqui, o tecido é diferenciado Tô de bola aqui Quer ficar elegante, mulheres do meu Brasil? Aí é a oportunidade Aqui pessoal, suprimei com sua parte aqui Bem legal, bem legal mesmo Muito bonito aqui na pedra Olha só Todas elas muito bem trabalhadas A partir de 45 reais pessoal, no atacado Todas elas bem diferentes de tudo aqui Excelente mesmo Vou contar o valor aqui pra vocês Trazer pra vocês aqui um detalhe Ô pai, esse conjunto aqui, pai Fica por quanto? 80 reais PMG em várias cores Muito bom Essa saia aqui, meu pai Me diga aí Short saia, todos eles vêm com 5 O valorzinho deles 55 Excelente Esses conjuntos ali de 5, pai Tá de quanto? A blusinha 45 e a blusinha 45 A blusinha 45 e o shortinho 45 No caso o conjunto fica 90, não é isso? Pessoal Do P ao GG, pessoal Ao G, né pai? Ao G, ao G Pronto, sube bola Pessoal, até o G aqui a gente tem, tá bom? Simplesmente show de bola Vem trabalhado Aí que ele tem Eu gostei demais ali Tem esse vestidinho aqui, pessoal Olha só Um brilho diferenciado de tudo aqui Excelente Deixa eu voltar pra cá Então é isso, pessoal Os conjuntos tinham aqui A partir de 90 reais aqui Os contos fechados As blusinhas individual 45 A partir de 45 no atacado Como vocês queiram Então fique bem à vontade aqui Show de bola Todas elas trabalharam na pedra, pessoal Muito bonita Olha só Marca de beijo aqui, tá vendo? Olha só Show Então é isso O meu pai, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega, pra excursões 10 peças 10 peças? Pronto, show Então é aqui, pessoal Um vídeo simples, mais curto e direto Marilu, modas, pessoal Essa é a marca E também, pessoal O telefone nosso tá bem aqui E só primeiramente Eu quero que vocês vão lá Não estragando a turma Siga a turma lá, tá bom? Moda, assim Santa Cruz Setor Branco Rua P O box 74 Santa Cruz Do Capari Pernambuco 81 Pernambuco 9 na frente 92 76 44 18 Então tá aí o contato Então é isso aí Vamos juntos Pessoal, lembrando Ao comprar o vídeo Estúdio Através Pernal Pra gente dar um cara Nos conhecedores Leve assim Pra quem tá começando E é claro Ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente é fábrica Tá bom? Então vamos ganhar dinheiro aqui, pessoal Olha só que coisa Mais linda aqui Diferimento Um show A parte aqui Depois vocês Eu ligava pra gente Olha só que lindo Tchau